Quinta-feira, dia 5 de maio de 2016, agora 2 horas 12 minutos na cidade de São Paulo. Boa tarde a você que nos acompanha, nós estamos ao vivo com o Clipe Eletrônico. Você pode participar, 3396-4944, 3396-4944. O programa de hoje está repleto de assuntos polêmicos, sejam eles da cidade de São Paulo, sejam eles na esfera nacional. Por isso, temos conosco mais uma vez o vereador Ricardo Yang, da Rede Sustentabilidade. Aqui andou. Boa tarde, agradeço pela atenção e pergunto qual é, vereador, o seu destaque inicial. Boa tarde, Wagner. Eu acho que nós temos realmente vários destaques aqui, mas naquilo que tem a cidade de São Paulo, a decisão de ontem, ou melhor, a não decisão de ontem, em relação à questão do Uber e Taxi, acho que vale a pena ser abordado. Além, obviamente, do movimento dos estudantes que estão invadindo as escolas e os CETEX, que estão criando também uma grande discussão na cidade. Vamos discutir a fundo essa questão do movimento estudante. O vereador Torninho Paia, vai ser um prazer tê-lo conosco. O senhor que é do PR de São Paulo. Boa tarde, tudo bem? Qual é o seu destaque inicial? Muito boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade que nos dá de conversar com os eleitores dessa cidade e podemos abordar os assuntos que realmente nos traz a tarde de hoje aqui. Nós, a preocupação maior é a nossa cidade, que onde tivemos aí, não chegou a um debate, né? Mas tivemos anos um pouco exaltados, porque o assunto tem que ser um pouquinho mais discutido. Se o senhor chamar de debate, vereador, alguns dos momentos, é um belo eufemismo. Não é? Aquela ideia de fulano foi desta para melhor, igual a morreu. Sem dúvida nenhuma, entendeu? Mas faz parte do jogo. É da democracia. E é plural e faz sentido. Não é isso, vereador? Tivemos aí, vários aí. E entendemos que não está preparado ainda a coisa. A fruta não está madura ainda. Então nós precisamos discutir novamente, rediscutir, ver o que é melhor para a cidade de São Paulo. Debater a fundo. Vereadora Sandra Tadeu, é um prazer tê-la conosco. A senhora aqui é do DEM. A saúde da democracia brasileira? Está acabando. Está. Essa democracia brasileira, eu acho que ela perdeu um pouco o rumo das coisas. Porque hoje a gente não existe uma ordem nesse país, ninguém respeita ninguém. Isso eu estou dizendo, não é a nível político, estou dizendo a nível do dia a dia de cada munícipe, de cada polistano. A gente, muitas vezes, se encontra com cada cena nas ruas, que é impressionante. É brigas no trânsito, que é algo absurdo. Você vai em algum outro lugar e as pessoas se exaltam muito facilmente. E o país passa um momento muito difícil. A gente entende isso. 11 milhões de desempregados que estão aí batendo na porta. A questão da gente ter uma presidente, um presidente, uma presidente, que realmente a gente está há meses nessa situação. E o país, o Congresso Nacional, não tem nenhuma votação e a gente fica nessa expectativa da melhora da economia do país. E aqui na nossa cidade, essas questões diárias, que é a questão dos taxistas e da Uber, a questão da saúde, que não é muito da nossa ousada, é a questão dos estudantes lá na Assembleia Legislativa, nas escolas, enfim. E aí vai. Então, a gente vê que todo mundo está descontente com alguma coisa. Sem dúvida. Então, eu acho que a democracia está bem doentinha. Eu acho que ela está na UTI. Por falar em começar com algo que remeta à UTI, a gente poderia falar do noticiário político de Brasília hoje, que muitos de nós acordou com a notícia de que o presidente da Câmara dos Deputados, do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, sofreu aí um reverso no STF. E a grande pergunta que se faz é, qual é o futuro de Eduardo Cunha, do poder que ele tem na Câmara de Deputados em Brasília? Ele perde o mandato, é um afastamento temporário. Como é que fica, como é que ficou? Vereador Ricardo Yang, o que há de ser do nosso país com base nesses embates que a gente tem assistido? Bom, eu sou um pouco mais otimista que a minha querida colega Sandra, porque acho que exatamente as coisas andam da forma que andam, porque nós somos um país democrático. E na democracia tudo é lento, e nós temos que medir a evolução na democracia, muitas vezes por décadas, não por anos. E o que nós estamos vendo é o exercício do Estado de Direito. O Estado de Direito é onde todo cidadão deve ou não deve fazer as coisas, se não por força da lei. E quando o judiciário impede que o presidente da Câmara continue sendo presidente da Câmara, é porque ele contrariou a lei já em tantos quesitos que impedem o exercício daquele cargo. No entanto, o fato dele estar impedido para exercer a presidência da Câmara e do Congresso, não o impedem de continuar com o cargo, porque o cargo é um mandato, o mandato é dado pelo povo, e a única casa que pode caçar o mandato é a própria casa legislativa. Então, nós estamos diante de uma situação inusual, onde o judiciário, ao exercer a sua responsabilidade no cumprimento da lei, impede o exercício de um parlamentar na presidência da casa legislativa, mas não tem condições de impedi-lo enquanto deputado. Então, estamos vendo aqui cada poder cumprindo a sua responsabilidade. E o Brasil se beneficiando do fato de ter um presidente da Câmara que não tem nenhuma condição, nenhuma qualificação para continuar conduzindo o país, muito menos para suceder o atual potencial virtual presidente que será o Temer. Porém, isso aí já vem se arrastando desde o ano passado, as denúncias sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que realmente ainda não foram realmente apuradas e chegaram a público a dizer, se realmente ele tem problema, tem o dinheiro fora, não ficou nada ainda claro. Perante isso, eu acho que o próprio tribunal do Supremo avançou hoje demais. Ele feriu o regime democrático, porque é uma prerrogativa da Câmara Municipal, dos colegas... Da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados. Que os colegas seus têm o direito de realmente suspendê-lo e automaticamente afastá-lo do poder da presidência. Agora, sem dúvida nenhuma, eu considero, ao meu ver, um homem curto, um homem inteligentíssimo, que realmente soube chegar lá, chegou ao presidente do poder aqui do país e tem mantido. Agora, podemos até discutir hoje, já diz o próprio advogado da União, José Eduardo Cardoso, que foi presidente da casa, um amigo nosso aqui. Ele realmente levantou uma coisa que talvez eles não teriam condições de proclamar o impeachment na presidente. Entendeu? Porque ele já havia como sérios problemas de acusações, porém nada comprovado. Então, há realmente elementos que poderá tornar sem efeito a cassação a princípio pela Câmara, porque agora já está no cenário. Então, eu entendo que o país atravessa uma turbulência e que realmente vocês estão vendo aí, a própria Sandra falou de 11 milhões de desempregados, de carteira sem nada. Mas, se me permite, vereador e Wagner, nós temos um agravante agora na situação do Eduardo Cardoso. Porque enquanto ele não era, não estava na linha sucessória direta da presidência da República, a espera para que as acusações contra ele pudessem ser julgadas era aceitável. Agora, a partir do momento que o Temer assume, ele passa a ser o virtual vice-presidente e assume a presidência no caso, numa viagem, por exemplo. E aí, como é que nós podemos ter alguém na presidência com tantas acusações, e pesadas acusações dos 11 itens, eu tenho certeza que o senhor leu, os 11 itens são todos muito graves. Então, eu acho que houve esse agravante. O impeachment precipitou a possibilidade de ele entrar na linha sucessória de fato e ele não tem condições de exercer a presidência do país com todas essas acusações. Eu concordo plenamente com que ele não tem condições. Então, eu acho assim, que a grande preocupação do Supremo para darem essa nota é essa preocupação dele a assumir a presidência da República. Esse afastamento, né? Esse afastamento dele. Por isso que isso já correu mais rápido, porque até então, olha, desde o ano passado, como diz o vereador Toninho, não, que ele não vai, que ele vai ter que sair, que ele tem que largar o cargo e estão deixando a pessoa lá, estão deixando a pessoa lá. Agora, chega a oportunidade de realmente, se o impeachment acontecer, se a Dilma sair, se o Temer assumir, que ele venha assumir também. Então, essa foi a preocupação. Mas, ao mesmo tempo, no que você está dizendo, que o Eduardo falou, o advogado da União falou, que pode estar prejudicado o impeachment, eu creio que não, porque o próprio Cunha, ele fez um rito de uma maneira ao qual no Supremo caçou esse rito. E o Supremo determinou esse novo rito, na qual o rito... Muito bem lembrado. Ele cumpriu, não, ele cumpriu. O rito foi acompanhado. O rito foi estabelecido pelo Supremo. E hoje, hoje, no jornal, houve o cumprimento dentro do regime. E hoje, né? Por isso que a acusação do Eduardo Cárdenas não procede, porque quem estabeleceu o rito foi muito bem lembrado pela vereadora. O Supremo, ele estabeleceu esse rito. E o próprio Lewandowski, hoje, nos jornais, ele tem a intenção de não ter o recesso no Congresso e nem no Senado para que haja 180 dias corridos. Não. Para que ele, ele ache, o jornal diz ainda, que ele pensa, que ele tem vontade, que ele ainda esteja na presidência, porque, se não me engano, é a Carmen Lúcia que vai assumir agora, acho que, não sei se setembro ou novembro, que ele esteja ainda no cargo para que haja, possivelmente, eles darem... É que é curioso, vereadora, a dimensão da crise institucional que o Brasil atravessa. Vereador Toninho, para. Por quê? O vereador Ricardo Yang citou aqui os momentos políticos por décadas. O senhor falou em décadas. Então, nos anos 70, a gente pode, resumidamente, falar do fim do AI-5, do restabelecimento do pluripartidarismo, do processo de abertura política. Os anos 80, a desilusão com a emenda Dante de Oliveira, a rejeição é direta já, o governo transitório do Sarney, que virou governo permanente, a morte do Tancredo, os anos 90, a abertura da economia, a decepção com o IPOM que o Collor prometia dar na inflação, vem o governo Fernando Henrique, cria a URV, cria o Real, atrai investimentos, moderniza o parque industrial brasileiro, exporta mais, equaciona a balança comercial, traz estabilidade, vem o governo Lula, investe em política social, melhora a vida das pessoas menos assistidas, distribui renda, melhora a distribuição de renda, e aí a The Economist vira e fala assim, o Brasil é um foguete que decolou. E aí, de repente, a The Economist vira e fala assim, não, o Brasil não decolou, o Brasil está girando em cauda própria. E aí a The Economist, de novo, vem e fala assim, o Brasil está com um Cristo, com uma plaquinha de SOS na mão. Qual é a nossa? A nossa é realmente os governantes terem coragem de assumir posições, porque, na verdade, e a parte do legislativo também ajudar um pouco. Porque, veja, a intenção do Temer, se assumir um governo, era diminuir os ministérios, que são já... Porque não tivemos essa reforma política que foi prometida. E fazer a reforma política. Agora, eu já estou vendo nos jornais, noticiado, que, infelizmente, ele não vai poder diminuir os ministérios. Ele vai ter que fazer um acordo com uma base para governar. Vai ter que fazer um acordo com a base para fazer essas mudanças políticas. Agora, me diga uma coisa, vereador. A reforma política é fundamental nesse país que nós estamos com 30 e poucos partidos. Analise bem. Nenhum dos senhores aqui tem condição de falar os 30 partidos aqui com os nomes. Mas nem sei. E nem quero saber. Eu acho um absurdo. Vereador, o Partido da Mulher Brasileira tem um deputado que é homem no Partido da Mulher Brasileira, na Câmara dos Deputados. Nem conhecia isso. Não, ele tem mais. E tem direito aos debates agora nas eleições porque tinha 29 deputados que saíram. Não. Mas eu quero voltar para um ponto que a Sandra está levantando. Só terminando aqui, vou lhe falar uma coisa. E o mais importante ainda é que, por exemplo, os congressistas, será que eles não estão percebendo que o país quebrou? O Brasil está quebrado, rachado em mil pedacinhos. E se alguém não sentar lá e falar assim, eu não quero saber do meu umbigo, eu quero saber do umbigo do meu Brasil. É esse umbigo que eu estou focado. Não. Cada um quer o ministério. Cada um quer a sua... A caixa econômica. Outro quer o banco não sei o quê. Outro quer não sei o quê. É falta de patriotismo. Eu quero voltar... abordar essa questão. Por que o Brasil não foi em frente? Não foi em frente... Por causa do... Exatamente por causa disso. Porque há uma confusão nos partidos brasileiros entre sua missão e sua responsabilidade em relação ao público, à população, ao povo e à manutenção do poder. Tudo o que aconteceu na transição de Lula para Dilma foi um esforço de manter o poder a qualquer custo. O mundo estava com a crise de 2008, estávamos com a crise global, todo mundo sabia que o mundo ia entrar em recessão. Nós tínhamos que nos preparar para a recessão. Nós vivíamos das comodices, das exportações. Era o momento de criarmos, aproveitarmos todas as nossas reservas, etc. Mas não. Em função das eleições, começou a se gastar tudo o que se podia para manter a política social. Para o segundo o mandato. Não, ainda... Ainda é 2009, é em 2010. Entramos em 2010, toda a plataforma da presidente Dilma era de mais investimentos, era PAC-2, era isso, era aquilo, despesa pública, rodão, em função da manutenção do poder. Na verdade, houve uma tentativa de comprar... No primeiro mandato dela, de 2010. No primeiro mandato. Houve a tentativa de comprar o primeiro mandato dela, se criando a farsa do pré-sal, a farsa da PEC, se prometendo investimentos do Estado, usando o dinheiro público da Caixa, quebrando o BNDES para manter o poder. E foi aí que tudo deu errado. Nós já víamos com a questão do Mensalão que já vinha apontando que havia alguns problemas graves na manutenção do poder pelo PT. Depois, na eleição da Dilma, ficou claro que, como disse a Sandra muito bem, o Toninho está falando aqui, o interesse era a manutenção do poder e não o Brasil. E aí, se refor o Brasil para se manter a coalizão do PT no poder. Vamos identificar isso tudo que o senhor falou, vereador? Me gostaria até que tivesse o vereador aqui do PT para melhorar o debate, porque eu gostaria de saber a opinião dele. Eu acho que seria muito importante para a gente amplificar esse debate mesmo. Eu só queria dizer uma coisa que talvez vocês discordem comigo e eu não estou nem defendendo. Isso daí não é questão de PT, isso é questão de partidos políticos. De estrutura de uma reforma liderados, liderados nesse momento pelo PT. Hoje é o PT que está lá no poder, porque qualquer outro que estivesse no poder... É o PT ou é o PMDB, vereadora? Hã? É o PT ou o PMDB que está no poder? Então, o que eu estou dizendo, nós não temos ninguém, o Brasil está aí, as boasas. Não foi uma ironia não, vereadora. Não tem nem ninguém mais. Hoje a presidente é a Dilma. Hoje é a Dilma que está lá. Então, precisamos ver quem está de plantão. Exato, é o médico de plantão. Boa, boa, vereadora. Acho que é isso. Hoje é ela, mas ela também, ela começou a tomar atitudes que eu não sei nem se o Brasil suporta esse aumento da Bolsa Família, a questão do imposto de renda que diminuiu 5%. Isso vai afetar o próximo governante lá na frente. Vereadora Senhora Tadinho. Entendeu? Então... O posto que a senhora está nos dizendo tem uma questão que emerge como uma questão central desse debate que vocês estão travando. Vereador do PR, a senhora do DEM, o vereador da rede de sustentabilidade. Tudo que a gente está falando aqui, para quem está nos assistindo em casa e pode participar conosco pelo 33964944, efetivamente, é uma percepção popular que está estabelecida. E que eu acho que o cara que está em casa, se eu estivesse em casa assistindo vocês nesse programa, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte, qual é a solução? O programa está posto, eu quero saber qual é a solução. Como é que a gente vai fazer para retomar o nível de emprego com a questão dos estudantes na Assembleia, nas ETECs, como é que a gente volta a colocar o país no trilho? Qual é a solução? Eu acho que a solução passa por novas eleições. O que é a democracia? A democracia é a pactuação do povo em relação a um projeto de poder dado naquelas eleições. A alternância de poder. Esse projeto de poder deu errado. Deu totalmente errado. Tem que destituir todo mundo e nós temos que recomeçar. O projeto de novas eleições tem problemas? Tem, porque tem que passar por uma PEC, uma emenda constitucional, ou então o Superior Tribunal Eleitoral tem que caçar a chapa da Dilma e Temer em função do financiamento. então é um projeto demorado, é um projeto que talvez nem pudesse ocorrer esse ano, mas seria a solução. Seria. Nós temos que repatuar as forças do país. E vou além. Eu acho que deveria voltar a coincidência de mandato. Cada dois anos o país tem uma despesão grandiosa, novas eleições. Então eu tenho um mandato de vereador a presidente da República. Entendeu? E isso seria o certo. e ia ter condições dos eleitores, da sociedade, a ser mais instruída. Porque se você acaba uma eleição, o cidadão vota depois de dois meses, não sabe em quem votou. Olha, eu acho que aí eu volto naquilo que eu falei lá atrás. Se nós não mudarmos o pensamento de quem está dentro do Congresso, de quem está dentro das Assembleias Legislativas, de quem está aqui dentro da Câmara Municipal, e esquecer um pouco esse negócio, é o PT, é o PMDB, é o PSDB, é a rede, é tanto aí que eu já nem sei quantos são. E cada um pensar que todo mundo sabe o que é bom para a sua cidade. Todo mundo sabe o que a gente tem que fazer realmente. Está certo? Então, no primeiro momento, eu achava que a gente deveria fazer eleições. Aí eu fiquei pensando, mas aquele, aquele outro, aquele outro, aquele outro? vai dar certo. Tem que dar um candidato, né? Se forem os mesmos candidatos, o bairro não resolve. Como é que vai ser? Mas será que o povo bota os seus candidatos? Se eu fosse hoje o Temer, se eu tivesse a oportunidade de ser, eu já diria, olha, se eu assumir, infelizmente, não tem tanto ministério, vamos fazer a tal reforma política, vai passar pelo Congresso, vamos discutir os pontos. A reforma política é fundamental. Entendeu? Porque não adianta eu ter... Nós vamos trocar seis por meia dúzia. É isso que está acontecendo. E se o Temer ficar com essa ideia nova dele agora aí, nós estamos trocando seis por meia dúzia. Nós vamos ficar na mesma situação. No entanto, a inteligência do Temer se daria se, sabendo dessas coisas todas que nós estamos falando agora, que ele está super exposto, que ele representa uma continuidade no que está aí, ele poderia fazer como Itamar fez. Todos nós nos lembramos que Itamar Franco, ele era vice do... Uma figura absolutamente apagada, não aparecia em nada. Quando ele assumiu, ele fez talvez o melhor governo relâmpago que esse país já teve. Ele reuniu as melhores competências do país em todas as áreas, fez um governo de transição que acabou resultando um grande salto que foi depois o governo de Fernando Henrique, o Plano Real e assim por diante. Já tinha feito, né? O governo de transição gestou o novo Brasil. Vez às vezes da repartação de poder que novas eleições... As forças políticas do Brasil se uniram. Então, mas a prova de que nem tudo ia tão bem assim, entendeu? Mas a prova de que nem tudo ia tão bem assim foi o termo que o senhor usou e que eu vou reproduzir agora, governo relâmpago. Numa democracia, quando o governo é relâmpago, tem alguma coisa de errado. Olha, por exemplo... Ou não, vereador? Ele não tinha saída, ele só podia... Ele só tinha dois anos e não tinha reeleição. E pensou no país. Ele pensou no país e disse, bom, o que eu posso fazer em dois anos é fazer o melhor que eu posso nesse momento e convocou a nação para construir uma saída de poder, que foi muito bem sucedida. Eu acho que Itamar talvez tenha sido uma das pessoas que melhor agiu num ponto de inflexão e conseguiu trazer o Brasil até 2010. Conduzir o barco, né? Olha... Exatamente. Por exemplo, eu fico indignada com algumas coisas. Por exemplo, eu sou ministra da Dilma. Da Dilma. Mal falo que ela já vai embora, eu já passo para o lado do outro que eu quero ser ministro de outra coisa qualquer. Você entendeu? Eu até admiro a Kátia Abreu. porque ela foi uma pessoa que ela ficou com a Dilma lá nos seus interesses ali com ela. Ela foi leal, presidente Dilma. Ela foi leal com ela, ela ficou ali. E olha, ela... Se a senhora quiser fazer uma boa pergunta para o vereador Ricardo Yang um dia no Planalto, eu gostaria que a senhora fizesse, que é a seguinte, o que o ambientalista Ricardo Yang acha da ministra Kátia Abreu? Não, ele odeia ela, eu tenho certeza. Eu não estou entrando no mérito do que ela faz e do que ela não deixa. Mas eu sou ministra, é a mesma coisa. Se eu sou, você é o presidente, eu sou seu ministro, eu sei que você vai cair, eu já debando para o outro lado de lá e já vou conversar com ele. Veja bem. A honra, a honra... É uma vergonha isso, gente. Acaba com os partidos. Nós precisamos realmente... Uma vergonha. Nós temos 34 partidos. Entendeu? E tem mais aí correndo aí. que nós precisamos diminuir. Quando foi o governo relâmpago, o governo de união do Itamar Franco, quantos partidos nós tínhamos? Eu não sei de cabeça, mas certamente tínhamos uns seis ou sete. Eu acho que cinco partidos. É, eu acho que... Você vê que foi muito mais fácil. Não, não, não. O governo do Itamar? É. Muito mais. Não, vereador. O senhor tinha o PRN, estava estabelecido. O PRN era do... O que foi o partido que elegeu o Collor. O senhor tinha o PT, o senhor tinha o PMDB, o senhor tinha o PC do B, o senhor tinha o PCB, o PSB, o PPS, todos os partidos existiam. O PPS era um dia também. O PPS sim, o Itamar era do PN. O PDT, o PDT que veio com a bandeira do brisolismo de 89. Eu não sei, já tinha demais no Itamar. Já tinha demais. Já tinha demais. Já está errado. Já tinha demais. Eu, se fosse o Wagner, eu perguntaria, bom, vocês estão falando muito dos parlamentos dos outros, do governo dos outros. Aqui é a mesma coisa. Como é que é aqui na Câmara? Mesma coisa. que nós tínhamos tomado uma decisão importantíssima e não demos quórum para que essa decisão fosse tomada, entregamos ao prefeito a responsabilidade de fazer por decreto. Por que é que você nos pergunta isso, Wagner? Não, eu vou perguntar, mas quem vai perguntar não sou eu, é o Robson de São Miguel. Vou pedir que vocês sejam muito breves nessa resposta. Queria agradecer o Robson pela pergunta de São Miguel Paulista. Ele fez quatro perguntas em uma e eu queria que você respondesse a pergunta dele para a gente falar do segundo assunto que é essa questão da ocupação da sala legislativa. A gente tem dez minutos para acabar o programa, então vou pedir. Vereador Toninho Paiva, começando pelo senhor a posição para o Robson de São Miguel, a posição do senhor em relação ao Uber, a posição do senhor em relação à retirada de cobradores dos ônibus e do uso das catracas eletrônicas, a opinião do senhor sobre a gestão do prefeito Fernando Haddad e os cenários para a prefeitura de São Paulo. Trinta segundos para a sua resposta final. Não, veja bem, o problema da Uber eu acho que é um avanço porque todo o avanço que tem na área de tecnologia eu acho que é importante para a humanidade. Agora, aqui precisa ser rediscutido, precisa rever porque os táxis que estão aí hoje infelizmente já são um problema envelhecido. Hoje, hoje, esses pessoais que têm os táxis eles trabalham umas horas de manhã gosto deles, tenho uma admiração por eles porque começaram os táxis em São Paulo tem quase 100 anos já. Sim. Entendeu? Só que eles realmente vão almoçar, vão tirar a sua soneca, aí voltam, fazem umas corridas e vão embora. Não tem táxis. Se chega depois das 20 horas não tem táxis. Veio a Uber realmente tendo uma condição de você ter condição de usar táxis. Um preço acessível, um tratamento excelente. Então, precisa ser discutido. Precisa chamar as pessoas do saxista aí, o sindicato, e conversar com eles. O que não pode ter é o que houve aí esses dias aí, todas as vezes que foi votar. Entendeu? Impedindo aí de trafegar na cidade. Isso não pode. Agora, a segunda pergunta que você fala. Das catracas eletrônicas do lado dos cobradores e a gestão do prefeito Fernando Haddad. Você vê, no primeiro momento, nós não podemos tirar os empregos dos cobradores porque já estão atravessando um problema difícil de desemprego e tirar os empregos dos cobradores, eles não ganham errores aí. Isso aí precisa também ter um momento, um momento de um avanço que possa realmente fazer. Agora, o governo Haddad, o governo Haddad, você vê, um governo que tá pensando daqui 20 anos, sabe? Agora, nós não estamos nem vendo o momento que nós vamos pensar daqui 20 anos, mas precisa ser refeito. isso daí. Eu vejo que houve uns avanços, entendeu? Mas de outros lá, o deixaram de lado. O problema da saúde, tá? Agora que se tem esse bicho aqui, tem umas construções de amas aí em vários locais, conheço na zona leste alguns locais que estão sendo construídos. Então, há um avanço disso daí. Agora, precisa realmente você ser reestudado. Ele tem uma oportunidade da sociedade de julgar agora nesse ano aqui. que é um ano eleitoral. Vereadora Sandra Dadeu, sua opinião rapidamente sobre esses quatro assuntos. Na questão dos táxis e da Uber, não é que a gente rejeitou, não teve o número suficiente, mas esse projeto, ele tem que voltar a esta casa ou um novo projeto e ele tem que ser votado. Sim. Porque quem anda pelas ruas sabe como é complicado isso. Porque agora todo mundo tem um carro, todo mundo virou táxi, todo mundo dá maior bagunça na cidade de São Paulo. Se você para próximo a algum ponto de táxi, se você tem um carro preto, você é abordado para perguntar para você se isso é Uber ou que raio que é o negócio. Então, isso está errado. Outra coisa, como é que eu vou pensar na modernidade se eu, com o problema dos táxis de São Paulo, eu estou à moda antiga. A lei é de 1969. A cidade de São Paulo é diferente de 1969. E quando a gente teve a primeira discussão no ano passado, a gente já viu que havia inúmeras irregularidades dentro das questões do táxi. Foi tanto que eu pedi uma CPI para que a gente faça um trabalho digno aqui desta casa, para que a gente mostre onde estão os erros e mostre as soluções. Porque só através da CPI que a gente vai poder conseguir fazer isso. grupo de estudo não dá certo. A questão dos... Cobradores? Dos cobradores. Ontem, na Comissão de Justiça, passou o projeto do Abuane, retomando, abaixando esse decreto, porque isso está meio na Justiça também. Abaixando o decreto para que voltem os cobradores. Então, ainda vai passar essa discussão aqui nessa casa. Porque, na verdade, esse projeto passou meio assim no relance e a gente não pôde discutir muito esse assunto. Olha, vereador, eu tenho uma certeza, já conversei com o vereador Ricardo Yang em outras oportunidades sobre isso. Não fosse este um ano eleitoral, esse debate sobre o Uber seria um debate mais propositivo em relação à saúde da cidade. Sim ou não, vereador? Eu acho que a Uber e as plataformas tecnológicas são absolutamente necessárias. Como disse o Toninho, nós vivemos uma outra realidade, como disse a Sandra, é uma outra cidade. Agora, o que o governo não pode é deixar que o mercado se autorregule, sendo que os novos sistemas destruam o sistema de táxi. O sistema de táxi conta com mais de 30 mil motoristas e é um setor importante na cidade. Precisa melhorar e melhorar muito. A concorrência é boa para que melhore. Os interesses dos alvarás e a máfia dos alvarás impede que se amplie o número de táxis na cidade e agora chegou a hora da verdade. A cidade precisa de mais carros para transporte individual, a tecnologia está aí e o sistema de táxi precisa se modernizar. Até aí, tudo bem. O que não pode é haver uma regulação do poder público e esse foi um pouco o espírito do decreto do PL de ontem, o 421, que só contemple um lado, que é a regulamentação das tecnologias e deixando os taxistas extremamente vulneráveis. O que nós três aqui, como vereadores, trabalhamos? Para que o governo recolhesse o 421, fizesse o novo PL, incorporando algumas das reivindicações, todas elas razoáveis, dos taxistas e resolvesse a questão. E nós teríamos agora um novo sistema para a cidade como um todo, a questão dos alvarás se tornaria obsoleto, porque agora você tem muito mais oferta, você tem muito mais opções de trabalho para o motorista autônomo particular e o usuário da cidade ficaria feliz porque o serviço como um todo melhoraria. Mas o prefeito não permitiu que isso ocorresse porque não quer rever o PL e agora vai regulamentar por decreto. Um debate mais transparente. Muito mais transparente. Então, é importante que o telespectador saiba que não é que não demos quórum ontem porque não queríamos assumir a responsabilidade. E nem fugimos do plenário. E nem fugimos do plenário. Estávamos todos lá, éramos 43 vereadores no plenário. Nós não demos quórum para votar essa matéria porque acreditávamos que precisávamos discutir mais e que o prefeito precisava incorporar algumas das reivindicações de direito dos taxistas para melhorar o projeto. O que nós fizemos ontem foi dizer para o prefeito queremos um projeto melhor. Agora, se ele entende isso como uma autorização da Câmara para que ele faça o decreto, ele está equivocado. Eu acho que o decreto do Executivo para regular isso fragiliza demais, inclusive junto ao Ministério Público. E só uma nota rápida, Wagner, eu sei que valeu um pouco demais aqui, mas uma nota rápida. A questão dos cobradores. nós temos que entender que o cobrador, a função do cobrador não é mais cobrar. A função do cobrador é de ser um assistente do motorista. Nós estamos aumentando os veículos, agora com os veículos dobráveis, tem até três veículos. E como é que o motorista vai comandar aquilo sem um assistente? Quer dizer, um comandante de um avião precisa de uma tripulação de suporte. Evidentemente, o motorista que carrega 200 passageiros precisa de um assistente. Então, não estamos mais falando da função de cobrador e sim do assistente do motorista para tornar mais segura a viagem e mais conforto para a população. Então, essa é a discussão que está faltando nessa questão dos cobradores. E é interessante, verdadeiro, a gente voltar ao tema nos próximos dias, essa interpretação que se faz de um vazio regulatório, como foi o caso do que a gente andou lendo aí no pós-Uber ontem. Bom, vamos lá. A gente, infelizmente, tem que acabar o programa. Teremos vários assuntos. Eu queria agradecer. É uma pena, é uma pena. Aliás, o clipe eletrônico, quando você trouxer mais de dois vereadores, você tem que aumentar um terço o tempo do programa. Ou eu chegar mais cedo, né, vereador? É, vamos descontar. Mas, brincadeiras à parte, vamos lá. Justiça dá 24 horas para que estudantes desocupem o plenário da Assembleia. Eu queria que vocês falassem sobre isso como mensagem final, começando pelo vereador Toninho Paiva, do PR de São Paulo, que eu já agradeço pela participação no programa. Diga lá, vereador. Eu acho que é, realmente, a justiça tem esse compromisso de retirá-los da Assembleia. Lá é uma casa do povo, mas tem que ser respeitada. Você está entendendo? Eu entendo que isso daqui precisa ser também revisto, o que está por trás disso. É. O que nós precisamos ver o que está por trás disso. porque não é de uma hora para a outra que estudantes que realmente são pessoas que não estão fazendo não são de faculdades nem de universidade nem nada, sabe? Fazendo essa invasão, se apropriando aonde o presidente da Assembleia tem que tomar a atitude também de recorrer para reintegrar novamente a posse. Caso não obedeçam, 30 mil reais de multa. Vereador, eu queria agradecer o senhor pelo bate-papo. Estamos sempre à disposição. Valeu pelo bate-papo. Obrigado. Obrigada, Sandra Tadeu, a sua mensagem final e esse movimento dos estudantes na Assembleia Legislativa. A sua leitura e a mensagem final. Eu acho assim, uma coisa, a cena é muito triste de você olhar os estudantes invadindo, subindo lá no plenário. É uma coisa assim, eu fico muito triste, eu não tenho nem palavras com isso. Agora, o que ele disse também, o Toninho disse, é uma coisa verdadeira. Será que todo mundo que está lá é estudante? Será que todo mundo está lá? É do Mafatec para a merenda? Será que todo mundo está lá? Eu acho que a gente também deveria ver isso. Porque a gente sabe que no meio dessa confusão, dessas reivindicações todas, sempre tem aquele que não faz nada o dia inteiro, aquele que só está para a bagunça. Então, eu acho que isso é uma coisa que eles lá deveriam. mas isso não deixa de ser mais uma cena muito triste do meu São Paulo e do meu Brasil. Vereadora, obrigado pelo bate-papo mais uma vez. A gente está à disposição da senhora aqui também, tá? Tá, ok. Vereador Ricardo Yang, mensagem final e os estudantes na LESP. Eu acho que a invasão da Assembleia como um ato simbólico de luta política é válido, desde que não seja acompanhado de depredação. Então, como um ato simbólico, acho válido, acho que estamos sim vivendo uma crise na educação do Estado gravíssima, denúncias de corrupção, escolas fechadas. Então, acho válido como um ato simbólico. Agora, não pode persistir e nisso a justiça tem razão de reintegrar a posse, porque se começa a persistir, vai se criando uma situação que pode fugir do controle e pode servir aos outros interesses que não da luta legítima dos estudantes. Então, creio que a desocupação também será não violenta e os estudantes estão dando o seu recado que não aceitam todas as desditas que estão se fazendo em nome da educação no Estado de São Paulo. Quero agradecer ao telespectador mais uma vez e a você, Wagner, que sempre nos dá a oportunidade desse debate, ao Toninho, à Sandra, que são colegas muito importantes aqui na Câmara de São Paulo. Obrigado. Obrigado, obrigado aos três. Muito obrigado, vereadora. Eu que agradeço também a todos que estão nos assistindo. aos meus colegas. E eu queria mandar um abraço para o Wilson da Penha. Wilson, está anotada a tua pergunta, meu querido, terça-feira, duas da tarde, a gente fala com os vereadores que estiverem aqui na mesa sobre a tua pergunta. Obrigado a você que nos acompanhou. TV Câmara de São Paulo, informação para a cidadania. Boa tarde. Tchau. 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 Tchau.